E aqui na Feira Conecta Mais estamos no estande da Sonotec a Sonotec é responsável por trazer ao Brasil instrumentos de corda percursão e acessórios de marcas mundiais e próprias e ao meu lado está o Norton que é gerente de marketing e vai contar um pouquinho mais porque são várias marcas tem Takamine, tem a Gret e também a Stringberg, é isso? Exatamente, e tem muitas outras a Sonotec na verdade traz mais de 20 marcas que tem marcas mundiais, famosas as quais nós representamos com exclusividade aqui no Brasil e tem as marcas próprias as próprias são aquelas que foram criadas dentro da empresa para suprir a demanda do mercado brasileiro, como violões pele de bateria, baqueta prato, então é um mix de situação que atende toda a comunidade musical digamos assim mais ou menos isso mais ou menos isso exatamente e agora em 2024 a Sonotec está completando quantos anos dessa marca? A Sonotec a parte de importação da Sonotec que seria propriamente essa empresa que vocês estão vendo se não me engano começou por volta de 1992 então ela está aí com uns 32 anos agraciando a classe musical com o que há de melhor instrumentos musicais aproximadamente 32 anos e qual o significado dessa marca para vocês? Olha, cada marca que a Sonotec importa ela tem o seu apelo diante da comunidade musical então a gente tem marcas emblemáticas como a Gret que está aqui nas nossas costas as baterias Gret marca de 144 anos no mercado mundial Takamini que é um violão líder de mercado mundialmente falando também de instrumento acústico, violões e as marcas próprias como Stringberg, Antares, G1 Prato Zeus enfim a Sonotec foi agregando marcas famosas e consideradas em todo o mundo foi juntando e juntando com as marcas próprias e montou um mix de produtos de instrumentos musicais que atende toda a classe musical essa é a parte bacana Sensacional como você avalia a trajetória da Sonotec até os dias atuais? Olha eu sou parte integrante da Sonotec então tem toda aquela coisa de falar bonitinho de gostar demais eu acho incrível todo o grupo Renaer que é um grupo de empresas onde tem a Audioamérica da Stunner da Eros a Sonotec é um grupo de empresas que cresceu desde 50 anos 1970 mais ou menos e construiu uma história uma história muito sólida no mercado brasileiro muito bonita edificante em pessoas que são produtivas e marcas que se complementam então falante mixer caixa de som instrumento musical eu sou muito orgulhoso de trabalhar que legal tenho muito orgulho disso que bom e como as grandes marcas estão ajudando a crescer aí o mercado musical no Brasil então as grandes marcas vamos falar então primeiramente das marcas internacionais que é Sonotec latim percussion que é a maior marca de percussão do mundo brett que eu acabei de falar 140 e poucos anos acho que ela nasceu em 1883 tacamine que tem 60 e poucos anos essas marcas fazem parte do imaginário do músico sempre fizeram sim as marcas internacionais sempre trouxeram desejo vontade aquela coisa de ter aquele produto mas juntamente com essas marcas famosas que a Sonotec tem tem as nossas que foram construindo o mercado conquistando o seu espaço e hoje estão colocadas nos maiores paltos da música brasileira isso é uma coisa muito importante a ser falado e na sua opinião qual é o efeito do patrocínio para os grandes artistas brasileiros eu sou até suspeito a falar e vou te falar porque como gerente de marketing eu também sou relações artísticas da empresa uma coisa que lá fora nos Estados Unidos existe há muito tempo que é lidar com o mundo artístico então nesse meu telefone toca o Jorge Mateus toca Alexandre Pires Bruno e Marrone e Sorriso Maroto enfim tudo aqui nesse telefone o relacionamento da Sonotec com a unidade musical e com o mundo artístico é enorme se você entrar no site da Sonotec você vai ver lá hoje que entre estúdios produtores artistas músicos relevantes tem se não me engano uns 225 olha só isso demais toda essa toda essa gama de artistas de músicos de produtores tem cada um com a sua coisa algum é bateria o outro é violão o outro é percussão o outro é de pratos enfim cada um no seu no seu nichinho ali na sua na sua história mas dentro da empresa que demais então você que tá assistindo aqui aproveita vem pra conectar mais conversa aqui um pouco com o Norton faz o convite vem aqui pro stand você que tá aí você que é músico produtor musical amante toca por hobby enfim eu acho que a música sempre falei isso vou falar pela minha vida inteira das artes com todo respeito a todas elas a mais unânime do planeta é a música não existe quem não gosta de música da moda sertaneja até o trash metal alguém e todo mundo gosta de algum tipo de música então a sua oportunidade de ter contato com instrumentos musicais com músicos com produtores a hora é agora vem pra conecta mais aqui no Transamérica é isso mesmo obrigada o convite tá feito a gente tá esperando por você 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 Obrigado.